A galinha magricela, e bota um, e bota dois, e bota três. A galinha magricela, e bota quatro e bota... Drizzy? Eu tô aqui com o Face Palme, que eu tô passando vergonha. Eu fiz você passar vergonha porque você ficou constrante de cantar sozinho, e eu fiz você passar vergonha porque eu fiquei com o Face Palme te ignorando. Nossa, eu tô com muita vergonha. Você passa duas vergonhas agora. Eu acho que eu tô todo vermelho. Eu faço que o Fatim tá todo vermelho. Galera, estamos novamente com o GTO Online. E bora, que o bagulho é louco mesmo. Caguei. Por que você fez intro? E aí, galera? Não sei o que é. Ah, não pode fazer intro agora. Agora você é o anti-intro. Eu sou o anti-intro. Tava fazendo intro de Minecraft esses dias e não pode fazer mais intro agora. Não, não, não. Pera, porque aí a gente tá falando de intro boa, né? Não é só assim que porcaria daí. E aí, galera? Não, mas a galera adora o intro. E aí, galera? Isso que eu não falei. E aí? Nossa, que saudade de ouvir. Isso que eu não meti essa intro aí, que o povo todo gosta. Drizzy, sabe aqueles joguinhos de casamento? Ah, e qual a cor favorita do seu namorado, do seu marido? Sabe essas coisas? Sim, sim, sim. Qual foi o primeiro jogo que a gente jogou juntos? Primeiro jogo que a gente jogou juntos foi GTO, mano. Não foi, amigo. Eu não lembro da primeira vez que eu joguei com você, mano. Eu tô muito decepcionado. Qual foi? Eu não lembro. Ah, eu tô triste. Você não lembra mesmo? Fala, fala. Não lembro. Fala. Qual foi? Nossa, eu não vou falar. Vou fazer crise que nem noiva que o marido erra. Foi o Advocated Warfare? Nossa, Drizzy. Para. Não? Nossa. Nossa, que decepção. Caralho, que outro jogo que pode ser, gente? Que decepção. Eu nunca joguei nenhum outro jogo com você, mano. Você tá bem louco aí. Você tá dando crise de mulher mesmo. Como não? Como não, velho? Como não? Nossa, eu tô ofendidíssimo. Agora eu tô apresentando a sua na corrida. Eu tô triste aqui. Foi The Last of Us, amigo. Sério? É, foi The Last of Us. Nossa, que louco. Virei uma piruleta, pirueta. Para de mudar de assunto. Nossa, é muito louca. É muito louca essa porra. Seu sapato, seu cachorro. Você não lembra? Porque você devia estar pensando na outra. Naquela época. Seu ridículo. Caralho, é bem facinho mesmo de passar essa porra. Isso, finge que você não tá me escutando mesmo. Você acha que eu vou esquecer assim. Você acha que no próximo vídeo a gente vai mudar completamente de assunto. Ah, foi bem fácil mesmo, mano. Foi bem coisa mais easy do mundo. Mano, sério, vai no vídeo do Drizzy e comenta a hashtag Drizzy insensível. Qualquer vídeo. Só entra lá e comenta a Drizzy insensível. Por que foi The Last of Us, mano? Porque eu comentei no Twitter e você também tava jogando. Aí você falou, vamos jogar. Eu falei, vamos. Aí eu te adicionei no Skype, a gente iniciou o Macau, a gente jogou e é isso aí. Foi isso. Pô, eu te falar que eu sempre quis ser seu amiguinho e você amiguinho. Já que é pra jogar coisa no ventilador aqui. Não, eu não sei com essa não. Na primeira vez que você falou que iria jogar comigo, eu não sei o que. Não, não, não. Eu te seguia no Twitter. Eu seguia e ficava de seguindo e seguindo. Falava, você fica da puta que não vai me seguir. Não, mano. Eu quero gravar com esse cara. Que dico. Eu gosto tanto dele. Você gravava facecam com uma máscara do teu lado ainda no teu quarto, uns bagulhos de madeira e uma máscara do teu lado. Tudo bem, vai. Você salvou. Eu falava, caralho, eu quero ser amigo desse cara. Eu ficava te seguindo e te seguindo. Você comentava o bagulho no Twitter. Eu ia lá e comentava também. Falava, é, isso mesmo. Muito legal. Aí você ia lá e respondia e não me seguia. Eu falava, caralho, que filha da puta. Sério que eu fazia isso? Aí, sim. Aí um dia você me seguiu. Aí você me seguiu porque eu tava no live do funk. Falei, caralho, que cuzão. Me seguiu só porque me viu na live do funk. Nossa, não. Nossa, eu nunca assisti live do funk. Sério. No live do funk, tuitei um bagulho de seu durante a live que a galera começou a curtir, sei lá. Sério? Não, não. Ah, tá. Aí foi coincidência porque eu não assisti a live. Eu nunca assisti a live. Eu nunca assisti a internet. Ô, Dirig, eu só queria falar que eu cheguei em terceiro. Não, eu só queria falar que eu tô em 18... Você me desconcentrou, mano. Mas essa era a técnica. Eu fiquei parado no meio da rua, mó cair. Enquanto você não falou que jogo era, eu fiquei parado no meio da rua sem prestar atenção em nada. No próximo... Juro. Juro pra você, mano. No próximo vídeo eu já vou lançar outra pergunta cabulosa também. Vai esperando. Nossa, não, eu não respondo mais nada. Não respondo mais nada que vier de você, mano. Vai esperando. Nossa, já saiu a pergunta do próximo vídeo, velho. Eu vou só botar essa pressão psicológica aí, ó. Não, põe no seu cu, mano. Nossa, se você gostou, deixa o seu joinha desincensível. Eu vou tomar no seu cu. Um beijo, fui.